Música 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 Galera da Voz, eu sou Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional é o seguinte ó Eduardo Costa me chamou pra analisar o show dele, coisa que nunca tinha acontecido, sempre eu ia lá curtir o show, ia lá dar um abraço nele, a gente realmente se gosta, a gente curte trocar ideia sobre música falar vários assuntos e a gente faz isso até que raramente eu fico filmando o show dele, colocando mas dessa vez ele falou e eu vou dizer uma coisa pra vocês tá tem muita coisa que eu quero falar hoje aqui vou mostrar muitas coisas pra vocês desse show teve as backing vocal cantando é sensacional, é um momento especial no show, o Eduardo Costa em voz e violão, que é o momento mais esperado e emocionante do show, o que eu fico muito feliz porque é o momento onde mais a música prevalece de fato e o artista se mostra em toda sua essência é, ele me chamou pra cantar me botou na fogueira mas fui lá cara, tem muitas coisas que eu pontuei, eu vou falar sobre voz que é um negócio que eu entendo é voz, não adianta falar de outra coisa é voz que eu vou falar mas tem algo que eu quero cara, tem um lance que não acho legal e vou falar hoje aqui eu não sei se ele queria esse feedback diretamente pra ele que eu saí de lá, a gente não se falou mais ou se era pra fazer conteúdo mesmo mas enfim, antes da gente continuar se inscreve no canal, ativa as notificações deixe teu like, teu comentário me chama de lindão e compartilha esse vídeo com a sua galera pra quem quer cantar bonito a base do canto disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom enganaram você e você se acha incapaz já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar eu quero te apresentar o meu curso a base do canto o link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito corre lá! aos meus alunos da base do canto e do voz aditivada nós retornamos com as nossas masterclass na primeira e na terceira, segunda de todos os meses então, vá lá no primeiro módulo e se informe melhor, tá? ou nos chama no direct do instagram e pergunta sobre a masterclass! vamos lá! é muito legal esse momento do show, cara! é muito legal esse momento do show, cara! o Eduardo não lembra quanto tempo faz acho que ele não vai na academia também porque o catupiry dele tá que nem o meu, né? e foi o comportamento, né? Eduardo Costa passou um pouquinho passou um pouquinho choro e sinto é... quem aí acha vê semelhança nessa forma de cantar do Eduardo com o Maná alguém ouve Maná aí? Gipsy King? tem semelhança, cara! choro e sinto ó, espera essa querida tá ligado aqui! nosso mascote doutrinador o nosso galo que nasceu na live do é de galo e Samuel tá sempre aí ligado, hein? vamos lá! ó, abertura do show vamos comentar agora pra valer eu não sei o que que ele tava pegando ali pegou no meio e ele... ele deu o tapa no dó de novo, ó! eu não vou... tá em Fá eu não vou mais te esquecer eu não tenho tudo pra você e lá lá dentro eu não tenho na sua boca eu não gosto da forma de como ele ataca esse dó e eu vou falar pra vocês daqui um pouquinho eu vou explicar porquê oi! ele deu um... um karatezão ali, ó! ó! ó a sua coreografia! o Eduardo, como é que vai ser a tua dança hoje? tchau! vocês perceberam que ele perdeu o apoio no meio? recuperou é, deu fora é... não... não é o jeito certo a fazer, cara! coração... isso aqui arranha muito em forca, né? ó a sua a sua Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Veja ocupar o meu vazio Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Eu quero avisar vocês Essa música do Eduardo, além do solo Do George Michael Que é o... Eu acabei de perceber que ela tem a matriz daquela Cara, é a mesma estrutura Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer A mesma construção harmônica Olha aí os caras Trabalhando inconsciente do povo É isso aí, cara É isso aí Mano, Eduardo cantando Roupa Nova Nossa, não tem como não reclamar Não tem como escutar isso e não reclamar É tão simples de resolver Só botar o ponto no ouvido Pega o ponto e soca no ouvido Pega o fone e soca no ouvido, cara Parafusa, rosqueia para não sair Para não tirar Porque, cara Porque, cara Não tem como se ouvir Eu subi no palco, viu? Subi no palco sem ponto Vou mostrar para vocês aqui Eu estou falando com propriedade Não é fácil você estar no palco sem se escutar, cara Bem, está bem do lado E aí você vê a diferença, né? Do que é Eduardo No voz e violão Em frente ao side Quando ele está se ouvindo É uma parada Quando a banda engole Com o som mesmo Socado Já cai a afinação Por não se ouvir Ele não é um cara desafinado, tá? A gente sempre comentou isso aqui Mas é muita coisa do lado por descuido Isso é um descuido bobo Que já não vale Isso da parte do Eduardo, né? Que é o seu Eduardo, cara Nós descobrimos porque Quando eu cheguei lá O Eduardo me explicou Você disse assim Cara, o show é muito homem que curte A Thais também falou Não, os homens gostam do show e tal E eu pensei, pô, cara O Eduardo sabe se comunicar com os homens Mas... Aí eu descobri por quê Brincadeira, brincadeira As meninas cantam muito bem Aproveitar e mandar um abraço para elas Para a banda Maestros também Cara, o Eduardo tem esse lance legal assim De fazer a banda participar do show Eu acho sensacional Teve... 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 Libras no show aí, ó A tempestade Traduzindo ali Isso aqui é sensacional, cara É sensacional Me diz qual é o outro cantor Que leva tradutores de libras para o seu show, cara Comenta aí, galera Você já viu algum outro cantor Que leva tradutor de libras ao seu show? E... E as meninas, cara De... Da tradução É muito legal Porque vocês já perceberam Que quando ele tá tocando Ele tá fazendo... O solinho dele O Eduardo gosta dentro De fazer os... Os solinhos lá Os... Só o Eduardo consegue tocar Igual ao Eduardo Mas quando ele tá tocando Percebe que a menina faz assim, ó Eu aqui no vídeo Eu vou ter que sinalizar Quando isso acontece Mas eu tava lá, eu vi Quando ele toca Ela faz na orelha assim, ó Que é uma linguagem Que ela deve ter organizada Ó Ó Viu? Ó E é bem difícil Cara, a gente... A gente... Eu vou espelhar aqui, ó Doninhos Vou mostrar isso aqui pra galera A comunidade mandou um abraço pra nós também Aqui, vou mostrar pra vocês Tá aparecendo pra ti, hein? Ó Eu já... Eu já peguei como é que é o sensacional aí Vocês pegaram? Sensacional Sensacional é assim, ó Eu não consigo fazer... Ou... Tem que ter agilidade pra isso aqui, ó Sensacional 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 É isso aí Ó Tem uma hora que ele me chamou lá Aonde que foi? Não, eu tive saída Tive que fazer a segunda Música Pensa num negócio difícil de se ouvir E eu que sou surdo desse ouvido aqui Esse aqui eu ouço muito bem, né? Esse lado aqui eu não enxergo desse olho E esse ouvido aqui é zoado Cara, buscar isso no palco Cantei em primeira Aqui eu tô em primeira Parece que é... Ele tá de segunda, ó É, a gente se atrapalhou na entrada Não sabia quem ia ficar em primeira E quem ia ficar em segunda Mas rolou Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse jeito que aqui Meu teu marido Olha como é fome, o homem Ele é fome Ele é fome Ele é fome demais Cara, o que que acontece? Tem essa parada Que eu falei pra vocês Sobre a postura, né? Essas notas Por exemplo Lá do... Quando ele puxa lá E se você... O amor de violeiro Isso é... É muito mais sadio Se você levar o... Em tônus aberto Entende? Quando você faz... Moça, eu não sei culpar O amor de violeiro Ou... Lá... Amor do violeiro Esse dó É muito mais sadio que você leve assim Ou de repente Numa matriz de... Que a galera usa mais espremidinho Que tem gente que diz que é errado E não é, gente, tá? A gente tem que entender que aqui nós estamos falando Esse vídeo tá falando de sertanejo Cada estilo tem um jeito certo de se fazer Não tem... Ai, tá errado Não, não tá errado Steve Wonder canta assim Ninguém fala nada É que a galera gosta de implicar com sertanejo mesmo Assim é mais sadio O lance é que o Eduardo Ele usa essa ranhura Esse drivezinho Que já se tornou uma marca dele Moça, eu não sei culpar O amor de violeiro Vai sujo Obviamente não no meu timbre Isso é o comportamento que eu estou fazendo Não tá produzindo o mesmo som Porque no timbre dele fica diferente Mas o comportamento é esse Arranhar dessa forma Nessa tonalidade Não é legal Entende? O que eu percebo também É isso Que Era um show que não tava fácil de se ouvir Ele desafinou bastante quando tava com banda Quando tava com um som mais clean, mais baixo A banda tava mais baixo Ou ele com violão Tá sensacional com alguns tropeços Nessas questões de tonalidades Pra mim o ideal não é ele chegar em dó A gente... O coração pirata lá Que ele canta Quando a paixão não dá certo Que se culpar Eu não me permito chorar Ele vai em sol sustenido E o timbre dele fica presente Eu gosto muito mais da voz dele posicionada ali E falando tecnicamente Falando em preservação Em longevidade É muito melhor Quando ele mantém a voz dele Nesse quadrado É óbvio que Entendam bem Quando a gente fala sobre longevidade A gente não tá dizendo que as pessoas são proibidas De cantar de um jeito ou de outro Não, não é Cara, pode ficar cantando a vida toda em dó Tá tudo certo Pode ficar buscando esse dó Em todas as músicas que você for cantar Mas você tem que estudar pra isso Se estruturar pra isso E quando a gente se estrutura mal A gente não vai longe Ó... Tem uma galera que faz isso de forma errada E... Depois tem um monte de... De... De papo De desculpas e tal Mas a gente vê, por exemplo, ó No gospel Tinha uma nota mais desejada da galera Era o dó 5 Que é o mesmo dó É o mesmo dó Que o Eduardo tá fazendo E a galera do gospel Queria... Queria fazer lá Encontrei o meu lugar O meu lugar Encontrei o meu lugar Já se explicava Já se explicava muito disso, cara E isso é uma forma muito tensa De segurar esse dó Faça... Organize assim Organize a sua glote dessa forma e tal Não precisa dessa forma... Forçação de barra A galera que não seguiu esse conselho Estão... A maioria deles Sem voz e sem condições de fazer esse dó Aqui, ó... Tá... E no caso aqui do sertanejo Tem uma galera que tá passando pra ré Com o mesmo comportamento A gente já viu Uma galera fazendo mi E aí o pessoal às vezes quer comparar Com o chitão Com o chororó, né? E não tem nada a ver O chororó ele leva de outra... De outro jeito A gente tá falando de um ajuste que... A gente quer um tônus A gente quer uma força maior Uma projeção maior Tem um jeito certo de fazer O jeito certo de fazer Não é a forma de como a galera tá fazendo O Eduardo quando tá com a voz descansada Quando tá em repouso Quando tá tudo certinho Ele vem muito bem Porém essas notas extremas Esses... Dó... Eu acho muito alto Esses dias ele tava cantando em dó sustenido Passou da conta Que a gente viu aqui Então tem que tomar esses mínimos cuidados Pra gente não se atrapalhar aí Galera da voz, ó... Hoje, quinta-feira, Talk Show Galera da voz Talk Show, às 19h30 Tô esperando vocês aqui, hein? Os assuntos da semana Vão trocar ideia